Bom dia povo lindo, que este início de final de semana, esse sábado seja um sábado que você possa refletir e se conectar com coisas que são importantes para você, curta sua família e não podemos esquecer da chave de hoje, a chave de hoje é produzir, é produção. Será que você realmente é produtivo ou você só faz aquilo que lhe é mandado, aquilo que lhe é pedido? Até quando? Essa é a questão que eu vou colocar para você. Até quando isso vai continuar dessa forma? Até quando você vai se permitir ser menos daquilo que você o é? Porque você é a imagem e semelhança do Criador. Um Criador.